Fala aí, tigrada! Hoje, Cordeiro de Deus, tentando trazer um vídeo mais interessante, mais especializado, podemos dizer assim, sobre Call of Duty Modern Warfare 3. Então, vocês podem ver que não é o MW3 que está rodando aí, e sim o MW1 e MW2, que são o Call of Duty 4 e o Call of Duty 6. Não poderia falar do Modern Warfare 3 sem mostrar aí os seus antecessores. Bom, o jogo vai ser lançado aí dia 8, né? 8 de novembro. Eu estou no aguardo já, e no aguardo do dinheiro também, porque esse ano eu quero ver se eu vou comprar aí. Bom, os requisitos... os requisitos aí do jogo vai ser... os requisitos mínimos, por enquanto, que foram divulgados. Vai ser um Intel Core 2 Duo, de... o E6600, ou um AMD Phenon X3 8750. Os núcleos tem que ser... dois núcleos de 2.4 GHz, 2 GB de memória RAM, uma placa de 256 MB, que seria, no mínimo, uma 8600 GT, ou uma TI-1950. Vai rodar aí com o DirectX 9, então vocês não terão problema de rodar no Windows XP, vai pegar normal, Windows Vista e Windows 7. O HD de vocês terão que ter 16 GB livres para a instalação do jogo. Como eu falei do preço, que eu estou dizendo que eu vou guardar dinheiro, ele está mais barato que o Black Ops. Não sei porquê, mas ele está por 109 reais, que é uns 30 ou 40 reais a menos que o Black Ops quando foi lançado. Isso na Steam, claro. Bom, eu queria falar um pouco dos Points Tricks, que essa vez, nesse último jogo aí, da franquia Modern Warfare, vão ser por pontos e não por mortes, como os Q-Sticks, né? Que vocês matavam, digamos, 3 bonecos aí, e liberavam o Carpe Cage, por exemplo, ou UAV. Mas agora vai ser por pontos que vão ser acumulativos, digamos que tem o Chopper Gunner, ele é 11 mortes. Vocês mataram 10 seguidos, e faltava 1 para o Chopper, e vocês morreram. Vocês vão renascer, né? E matar 1 para poder pegar aí o Chopper Gunner. Como eu disse, ele vai ser por pontos acumulativos e não por mortes consecutivas, como era nos outros jogos. Eu li numa revista que, digamos que seja um ataque de morteiros, vocês vão identificar a posição do inimigo com uma granada, uma granada roxa, de fumaça roxa, habilitando assim um ataque aéreo, né? Nessa posição onde vocês jogaram a granadinha. Outra coisa que eu li foi que vai ter uma rede social interna, que vai ser o Call of Duty Elite, que vai ter alguns conteúdos extras pagos e outros gratuitos. E o que me fez levar esse vídeo mesmo foi falar do Spec Ops. Que vão ser missões, ou até em survival, single ou multiplayer, para vocês ficarem aí se divertindo, além do modo campanha, é claro. Bom, Spec Ops Missions, vocês poderão aí estar fazendo missões, como se fosse um modo campanhazinho mesmo. E o mais legal vai ser o Spec Ops Survival. Vai começar, é como se fosse um zumbi, assim. Um zumbi que teve no Black Ops e no World at War. Vai vir aquela tigrada, tudo junto. Vocês vão matar eles online, sozinhos, ou acompanhados de amigos, hein? E após isso, essa primeira cambada que vier matar vocês, vocês terão 25 segundos aí para dar uma mijadinha no banheiro, uma corridinha rápida. Conforme vocês vão aumentando de level, vai vir inimigos soldados mais fortes também, que vocês vão precisar da ajuda, provavelmente de amigos, para tentar matar esses soldados. E as compras das armas, elas vão ser feitas dentro desses 25 segundos de intervalo entre os ataques, né? E conforme a arma que vocês compraram, digamos que vocês compraram uma arma aí de artilharia pesada, vão começar a vir helicópteros. Por falar em compra de armas, vão ter lugares fixos nos mapas. Vai ter uma caixinha onde vocês vão poder comprar essas armas. Arma pesada, pistola, alguma coisa assim. O sistema é quase... não sei se alguém já jogou o Killing Floor. É de zumbi, não tem nada a ver, mas... É no mesmo estilo, assim, vocês matam um primeiro ataque, digamos 30 zumbis. Vocês terão algum tempo para se recompor. Então, é o mesmo estilo aí do Spec Ops do Call of Duty Modern Warfare 3. Vocês também poderão dar dinheiro para o amigo de vocês, se ele está precisando de munição, ou alguma coisa do tipo. Munição, vida, arma... Uma coisa que eu achei bem legal, e que provavelmente vai ser engraçado, vai ser cachorro andando com o C4 amarrado no corpo. Ele vai vir para te morder e vai acabar explodindo aí do teu lado. Então, aconselhável é sempre cuidar aí com os guaipecos, que vão vir comer vocês. E é isso aí, então, gurizada. É só... Queria dar só uma passadinha do que eu pude ler aí numa revista. Queria agradecer minha tia que comprou a revista para o meu primo, e no final meu primo já tinha a revista. Então, ela deu para mim. E foi legal, porque daí eu estou fazendo esse vídeo por causa dessa revista. E é isso aí, gurizada. Um abraço para todo mundo, espero que tenham gostado. Isso foi só uma introduçãozinha, né? Claro que é a hora que vir o jogo. Eu vou fazer gameplays e algum comentário, talvez, né? E fiquem no aguardo desse baita jogo, que promete esse ano. Eu não pensei que eu ia ficar ansioso para jogar ele. E agora que eu comprei o Bad Company 2 para jogar online, eu vi que vale muito a pena comprar um jogo para jogar. Porque antes eu só baixava e tentava piratear ele para poder jogar online, mas eu vi que não vale o serviço. Porque jogar pelo jogo original é muito melhor. Se vocês gostaram muito do vídeo, eu peço que dê um joinha aí, só para mostrar para mim que o vídeo foi interessante para alguma coisa, né? Se eu tiver mais alguma atualização de alguma novidade, alguma atualização de dados do jogo, eu vou tentar passar para vocês. Por exemplo, o Perks, eu não sei o que vai ter. E como eu já vi muita gente falando sobre eles, eu prefiro não gravar um vídeo só, né? Não vou falar nome de ninguém, porque senão vão dizer que o cara está puxando o saco e é uma coisa que eu não quero fazer. E para a finaleira aí, vou deixar um brindezinho aí, para vocês curtirem. O adversário estava com muita fome naquele momento, então vocês já podem imaginar o que acontece quando alguém tenta comer uma centex. Qualquer informação aí, gurizada, que eu tenha dado errado, vocês, por favor, me corrijam aí, deixando um comentário, ou no meu canal, ou aqui mesmo no vídeo. Se vocês quiserem se inscrever aí, a sua inscrição para mim vai ser bem-vinda, claro, né? É uma ótima, é um ótimo sinal que eu estou fazendo alguma coisa de bom e legal para vocês, que vocês curtam. Queria agradecer muito aí aos 221 inscritos. Eu sei que é pouco aí para um canal de dois anos e para mim já conta muito aí. Também aqui, 500, passei de 500 mil exibições nos meus vídeos, né? E nem deu 200 vídeos, já tem 500 mil exibições. Isso para mim também foi muito importante. Fiquei muito feliz no dia que eu alcancei essa quantidade de exibições, que agora estão em 532 mil, chegando a 533, mais ou menos. Mas é isso aí, estou feliz pra caramba. E espero vocês aí comentando, favoritando, dando like se possível aí no meu vídeo. E é nóis, gurizada, se vermos todo mundo aí brasileirado, vamos todo mundo ruxar no MW3 para humilhar os gringos aí que só choram quando um brasileiro aparece na sala. Falou! Falou! Vamos lá. Vamos lá.